Semana de definições no mercado colorado. Bom, como todo mundo sabe, já foi noticiado por diversos colegas, inclusive por mim aqui no canal, o Bustos está encaminhando sua saída para o River Plate. Ele que inclusive teve interesse de clubes europeus, mas vai acabar indo para a equipe argentina, agora comandada novamente pelo multicampeão Marcelo Gadiardo. Só que tem um problema nessa história. A parte do Inter é quem detém o passe do jogador. Então a situação atual é a seguinte, o Bustos não quer mais seguir no Internacional. Isso não é de hoje, eu já venho falando há algum tempo aqui no canal. Muita gente duvidou, mas agora eu acho que está mais claro do que nunca. Então a vontade do jogador é deixar o clube, fosse para um clube da Europa, que agora não vai ir, esfriou, ou para o River Plate treinado por Marcelo Gadiardo. A vontade do staff do atleta também é pela saída. Afinal, na verdade, o staff de jogador sempre quer negociação, porque rola aquela comissão bacana para o empresário. Então é do interesse também do staff do atleta. E o Inter sabe que o jogador não quer mais ficar. E cabe ressaltar, eu quero ser justo aqui, embora o Bustos não queira mais ficar no Inter, sempre que entra em campo tem demonstrado muita vontade e muita raça. Isso não afetou o desempenho dele, ao contrário de outros jogadores do Internacional que foram embora. Tá? Deixar bem claro. Isso não afetou o desempenho do Bustos. Mas tem então a parte do Internacional. O Inter sabe que o jogador quer sair, ele já deixou bem claro isso, só que o Inter quer ser ressarcido financeiramente. Um valor que o clube acha justo. Inicialmente, o River Plate ofereceu um valor na casa dos 2 milhões de dólares. O Inter achou muito baixo. Então, embora o jogador tenha acertado já com o River Plate, já tenha alinhado o salário, já tenha dado a sua palavra que vai pra lá, e que vai forçar a sua saída caso seja necessário, o Inter quer receber mais. Então, basicamente, é esse o entrave. Alguns colegas, inclusive, têm falado que o Inter está pedindo 7 milhões de dólares. E tudo bem, a informação deles, apurada por eles, o que eu consegui apurar foi o seguinte. O Inter quer um valor na casa dos 5 milhões de dólares. É isso que o Internacional quer. Não estou aqui pra desmerecer informação de colega A ou B. Cada um tem suas fontes, cada um tem as suas apurações, mas o valor que eu tenho não é 7. São 5 milhões de dólares que o Internacional quer. E pra tentar logo resolver essa situação, o empresário do Bustos está chegando nessa semana em Porto Alegre, tá? Conforme a imprensa argentina, ele deve chegar hoje, nessa quarta-feira, mas a informação que eu tenho é que ele chega até o final da semana. Pode ser hoje. Repito, os colegas argentinos estão cravando que ele chega hoje. Mas, enfim, é fato. O empresário do Bustos está chegando em Porto Alegre pra destravar essa negociação. Ele vai sentar com a direção do Inter, tentar alinhar um valor que fique bom pro River Plate e também pro Internacional, e fazer a vontade do jogador. Então, uma semana decisiva, Bustos deve estar deixando o Internacional, embora esteja treinando normalmente, porque ontem foi divulgado por um colega jornalista argentino, de que ele teria se despedido do elenco, o que não é verdade, está treinando normalmente, mas possivelmente não vai atuar mais pelo Internacional, não deve atuar contra o Atlético Paranaense no final de semana. O empresário do Bustos, então, está chegando em Porto Alegre pra acertar de vez, pra alinhar tudo, e o jogador ser o novo reforço do River Plate, de Marcelo Gadiardo. O que trava hoje é justamente a parte financeira. O Inter não considera um valor justo oferecido pelo River Plate, e quer um pouco a mais. Acredito que vão chegar neste meio termo, num valor bom pra ambas as partes, e o jogador vai embora. Até porque o Roger já deixou claro que o jogador que não quer mais estar no Internacional, não está mais com aquela vontade, com aquele tesão, ou ele não quer mais utilizar. Ele não vai dar chances pra esses jogadores. Então, muito possivelmente, já seja encaminhado nessa semana. O empresário do Bustos está chegando pra fechar de vez essa negociação. Ah, e uma última informação ainda sobre essa situação do Bustos, porque eu falei agora há pouco que ele está disposto, inclusive, a forçar a saída. Isso foi o que eu vi de uma pessoa ligada a essa situação. De que, primeiramente, o empresário vai tentar resolver. Afinal, o Bustos já demonstrou, inclusive, pra direção colorada que não vai renovar, que quer sair. Então, o empresário está chegando pra tentar resolver, alinhar valores. Mas, caso, mesmo assim, o Inter não aceite, não tope a saída do jogador, o Bustos vai forçar a saída. Vai bater o pé, vai forçar que não quer ficar, que não vai renovar, e que aí poderá sair de graça do Internacional no próximo ano, quando acabar o seu contrato. Então, o jogador está disposto a forçar a saída, caso o Inter não colabore também, também não faça a sua parte nessa situação. Enfim, agora sim, informação completa em relação a toda essa situação do Bustos. Mas, como eu falei contigo sobre saída, também temos que falar sobre chegada. Isso porque já tem o reforço em Porto Alegre. O zagueiro, Agustin Rojal, ele que é do Hertha Berlin, tem 26 anos de idade e está chegando em Porto Alegre para reforçar o Internacional. É uma contratação que de verdade eu tenho minhas dúvidas. É um jogador que tem qualidade, demonstrou qualidade aqui no futebol sul-americano, mas que lá no Hertha não conseguiu mostrar a sua qualidade. Até porque, e isso é o que me preocupa, e eu falei sobre isso antes da contratação do Arangues também, ele vem de uma lesão gravíssima no joelho. O novo zagueiro do Internacional, Agustin Rojal, ele passou um ano sem jogar futebol. Está voltando agora. O staff do atleta diz o quê? Que ele está 100%, que ele já está recuperado, que isso não preocupa. Mas a gente sabe que lesão no joelho é sempre complicado e que são raríssimos jogadores que voltam e voltam bem e voltam ao nível de antes. Ele não atuou na última temporada e agora está vindo para tentar retomar o seu futebol no Internacional. Agustin Rojal, já está em Porto Alegre, já está num hotel junto com o seu empresário, hoje fará exames médicos e aí sim, sendo aprovado nos exames médicos, vai assinar contrato com o Internacional. Conforme os colegas lá do site Revista Colorado, o contrato vai ser de um ano, contrato de empréstimo. É uma negociação, repito, ao meu ver, de risco, dada esta lesão. Mas também é fato, o Inter precisa de zagueiros. O ficha 1 segue sendo IR Mina. Não é porque o Rojal está vindo por empréstimo que o Inter vai desistir do Mina. O Inter segue negociando com o zagueiro colombiano também. É basicamente o ficha 1, o cara que viria para ser o titular incontestável, ainda mais, caso o Vitão realmente saia. A negociação com o Betis deu uma esfriada, mas o jogador segue focado em sair do Internacional, segue com o desejo de sair do Internacional. Então, viria IR Mina para ser titular e o Rojal para ser uma peça de reposição. Me lembro um pouco, dadas as proporções, o caso do Sorondo, que veio para o Internacional com todo aquele problema, só que o Sorondo era um senhor zagueiro e acabou sendo campeão da Libertadores por aqui. Neste ano, o Inter não disputa mais nada de títulos. Mas, enfim, o novo reforço do Internacional, o primeiro reforço dessa janela de transferências, já está em Porto Alegre, faz exames hoje e tudo dando certo, assina contrato de empréstimo com o Inter por um ano. E agora, como é de praxe aqui no canal, eu quero a tua opinião. O que tu acha dessa situação do Bustos? Tu concorda comigo que ele nunca deixou de honrar a camisa do Inter? Pode ter suas limitações técnicas, mas sempre demonstrou vontade, independente de querer sair do Internacional? Ou tu acha que está faltando alguma coisa? E tu acha que o Inter tem que fazer força para segurar o atleta, tem que bater o pé mesmo ou tem que chegar no consenso? Comenta por aqui, a gente sempre troca aquela ideia bacana e respeitosa aqui nos comentários e eu leio os comentários de cada um de vocês e respondo sempre na medida do possível. E se tu gostou do conteúdo, é colorado ou não é colorado e gosta sempre muito bem informado também sobre o futebol mundial, aqui tem vídeos diários sobre o Inter, também tem lances do VAR e vídeos sobre o futebol mundial. Tem conteúdo para todos os gostos. Então, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E, ah, não te esquece de deixar teu like que ajuda muito para o crescimento do canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!